Bom dia, eu já estou em casa, espero que começou a chover, mas pronto, hoje eu não fui, a minha mente não foi muito bom não, estava um pouco depressiva, não sei o que, pronto, por isso vai ser um vlog um pouco menos, não estava muito bom da mente, ainda tínhamos que trocar o caminhão, porque hoje eu tive que ir para não levar peso demais, esse foi um caminhão ruim, então aumentou a depressão, mas pronto, o que eu queria falar hoje é só que nós tínhamos uma cidade onde tem areia com casão, chama casão, algumas tem piscina, não sei o que, os ricos moram lá, e lá tem que botar um, colar uma coisa lá no container, que tem que pagar, pronto, com essa coisa que cola lá, você pode botar o lixo fora para um ano, agora naquela areia tem algumas que não botei, essa coisa, então não pegamos o lixo, e ainda quando chegamos no trabalho, eles falaram que tinha umas cola lá, umas falso, e dá um chute aonde, naquela casa de ricos, todo mundo tem que pagar isso, eles tem dinheiro demais, eles não querem pagar, mas pronto, está assim, como eu falei, a minha mente não é muito boa não, por isso o vlog é um pouco curto, mas amanhã tem um rapaz comigo que eu não tinha comigo já há uns meses, e eu acho que vai ser melhor amanhã, então tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho